Com a chegada desse final de ano, movimentação muito grande no centro de Campo Aurão e é claro que a equipe da Diretran já está postos exatamente para colocar ordem nesse sentido que a gente fala que é a movimentação do trânsito. Eu estou aqui com o Nelson. Nelson, chega esse período, muita gente se folga, por exemplo, estaciona onde não deve. Agora também é preciso deixar bem claro que precisa estar sinalizado as vias. Félix, hoje nós estamos dando uma atenção especial para sinalizar as vagas especiais, que é a de idoso e a de deficiente. Especificamente nesse ponto, a sinalização existe, mas ela está insuficiente. Então, para que não haja contestações e alegações de que não viu a sinalização, além da placa existente aqui, estamos fazendo uma nova pintura das palavras idoso e desenhando também a cadeira de rodas que simboliza que aquela vaga é destinada para pessoas portadoras de deficiência física. Especificamente nesse local, se deparamos com um carro de uma pessoa que não é idosa, está estacionada, inclusive aplicamos uma multa moral nela. É uma multa que não tem valor, mas é tão somente para especificar para a pessoa que essa vaga não é dela, para que ela se atente que existe a sinalização vertical e nós estamos fazendo novamente a sinalização horizontal. Então, essa pessoa que inclusive está tirando o carro aqui agora, ela recebeu uma multa moral. Exatamente, é uma multa moral, né? Para dizer para ela, olha, essa vaga não é sua nem por um minuto, você não pode parar aqui nem durante o dia nem durante a noite. Essa vaga é especial para pessoas idosas que possuem a credencial que é retirada no site da prefeitura ou também na Diretran e essa credencial é de uso obrigatório em cima do painel do veículo. Se tiver residência, daí ela será multada? Exatamente, a Diretran vem orientando os motoristas, os motociclistas, no sentido bem pedagógico. Porém, existem casos que não tem como ser pedagógico e aí a gente sim aplica a multa pecuniária. Nelson, a partir de hoje o comércio fica aberto até as 22 horas. A equipe da Diretran também estará posta durante esse período com o comércio aberto? Sim, a Diretran, também o pelotão de trânsito da Polícia Militar, nós estaremos trabalhando em conjunto para trazer mais segurança viária para Campo Morão. A equipe da Diretran vai estar nas ruas autuando aqueles infratores que persistem em cometer infrações de trânsito durante o dia e agora também durante a noite.